Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia, dessa vez vai ser um vídeo muito interessante, porque é uma pergunta que muita gente me faz, então acho legal fazer um vídeo falando sobre isso, tá? A pergunta veio da Joseli, ela diz, qual o tempo ideal pra trabalhar o place? Já consegui deixar meu cão por uma hora, ele chega a descansar e tirar uma soneca, mas não sei quando eu finalizar o exercício. Joseli, querida, obrigada pela sua pergunta. O exercício do place, o tempo de duração depende do que você quer, tá? Por isso você pode, quando você treinar o exercício do place, treine o comando de liberação. Como é que você treina o comando de liberação? No início você faz isso com a guia, e você pode, é como a gente treinar o recall mais ou menos, que é chamar o cachorro de volta pra você, tá? Você pode fazer o comando livre, vem, o que você quiser, tá? Normalmente eu gosto de começar a trabalhar o comando de liberação com vem, ok, o que você quiser fazer, tá? Então você vai fazer isso, seu cachorro tá no place por um período de tempo mais longo, ele vai tá com a guiazinha, você pode ser uma guia unificada dentro de casa, você pega a guia, chama, usa o comando verbal, então pode ser ok, ok, traz ele pra você, faz o carinhozinho, tira a guia e tá tudo certo, tá? Se depois disso o seu cachorro voltar naturalmente pra lá, deixa ele lá, tá? Lembra que o place é um exercício de estado mental. Se você alcançou uma hora quando seu cachorro cochila e fecha os olhos, massa, sensacional. Quando você quiser liberar, crie o comando de liberação, mas trabalhe bastante isso durante o seu dia a dia, porque uma hora é massa, mas muitas vezes você vai precisar mais do que isso. Você pode ter que sentar no computador pra trabalhar durante duas horas, ou assistir o filme mais longo, ou de repente fazer um almoço, ou uma refeição mais longa, ou num dia de jantar, chamar os amigos pra ir na sua casa, talvez você precise ir mais do que isso um pouquinho. Mas, você tá no caminho certo, crie um comando de liberação, comece com a guia, deixa o seu cachorro relaxar, assim que ele relaxar, use a palavra, pressão na guia, tira ele do lugar, ele vem até você, e você faz um carinhozinho, ou paga com alguma coisa, e assim vai, tá? Você tira a guia e libera o cachorro, se for isso que você quiser fazer naquela situação. Mas, construa, continue construindo, multiplique esse exercício na sua casa, multiplique esse exercício na sua rotina, é isso que vai fazer a diferença, tá? Então, pra todos vocês que têm dúvida, como finalizar o exercício do place, primeiro, está na hora de finalizar? Está. O que você quer que o cachorro faça depois disso? Você tá finalizando o exercício porque você quer que ele vá no banheiro, porque você vai alimentar ele, porque você vai levar ele pra caminhar, ou porque simplesmente você quer dar um momento de liberdade. Então, pense primeiro porque você finalizou o exercício, porque a longo prazo, seu cachorro vai usar muito essa dinâmica mental do exercício do place em boa parte do dia a dia dele dentro de casa. Então, dentro de casa, o cachorro companheiro, o cachorro que deita e relaxa com você em algum ambiente da casa. Não, seu cachorro não vai ser uma estátua, não vai ficar assim o resto da vida. Crie o comando de liberação, crie. Mas sempre quando você liberar o cachorro, pense no que você quer que aconteça depois. Lembre, o segredo da liderança é você microgerenciar o que acontece no dia a dia do seu cachorro, pelo menos por um período de tempo mais longo, até o seu cachorro amadurecer e saber o que fazer com essa liberdade. Se o seu cachorro não está lá, sempre tem uma programação pra você não liberar o seu cachorro do place cedo demais e daqui a cinco minutos você tem que parar ele porque ele tá fazendo alguma coisa errada, tá? Então, só pense direitinho sobre isso, mas é simples, o comando de liberação é com o uso da guia, pressiona a guia, traz o cachorro pra você, marca e libera, tá? Use a palavra que você quiser, tanto faz, mas pense no que eu te falei. Por que você tá liberando o cachorro nesse momento e o que você vai fazer depois? É isso que vai fazer a diferença na continuação desse estado mental do cachorro de mais tranquilidade ao longo do dia, tá bom? Beijo, querida. Obrigada pela sua pergunta, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.